Quem disse que criptomoedas, bitcoin, não é dinheiro real Belica money é dinheiro real rapidinho Saca da lotérica ou transfira pro seu banco Link embaixo, clica aí Atenção, a terceira maior baleia de bitcoin do mundo não resistiu a queda Vamos entender exatamente o que aconteceu Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Bem, e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha justamente com a API configurada na Binance E se isso te parece difícil de entender, acessa aí esse segundo link que você vai ver que é bem simples Bem, meus amigos, o terceiro maior investidor de bitcoin do mundo A terceira maior carteira que infelizmente ou felizmente pra ele é uma pessoa anônima Pois bem, esse mesmo não resistiu a forte queda do bitcoin Não se conteve e comprou ainda mais Vende mais, vende mais sardinha, vende mais sardinha Ele acabou de comprar 4.701 bitcoins, isso mesmo Bem, e esse investidor misterioso aí, em termos de quantidade de criptomoedas Ele até passou a MicroStrategy, que é uma empresa do Michael Saylor Que tá toda hora aí falando do bitcoin, toda queda que tem, ele corre lá e compra Pois bem, conseguiu passar até o Michael Saylor com a MicroStrategy Isso assim né, de repente essa baleia ainda é dona de várias outras carteiras pequenas Que a fariam, tecnicamente, mais rica ainda Sem contar que a gente tá olhando só o que esse investidor, essa baleia Ou essa empresa misteriosa tem em bitcoin Fora o que ele vai ter aí em Cardano, Avalanche, Solana, quem sabe né Ah, mas essa é a maravilha das criptomoedas Você pode ter uma carteira, você pode comprar, você pode vender Tudo vai ser auditado Cada transação que você fizer estará registrado na rede Para que qualquer pessoa possa validar Porém, não é obrigatório que você se identifique Isso mesmo, as pessoas vão saber do seu dinheiro Mas não saberão que você é o dono Mas não sei se não, não sei se não